Bora, polícia! Os dois com a mão na cabeça agora! Bora! Bora! Salve não! De bruxo os dois! Vai matar todo mundo aí, ó! Ó lá, abre o ódio! Vai matar todo mundo! Tá pensando o que? Salve não! Bora! Pode ficar de boa, ninguém vai mexer com você não! Só vira pra lá! Só vira pra lá! Vai pegar o canhão? Vira pra lá! Ninguém vai mexer com você não! Eles estão fingindo serem policiais! De bruxo! Vão matar todo mundo! De bruxo! E eles gravam tudo pra mandar pro chefe do PCC! Desbloquei ele aí, pá! Desbloquei ele aí que nós já tá por dentro de tudo! Bora, bora! Vai meter a mão aí? Bora, 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 bora! Vai tomar na cabeça? Pode ficar de boa! Ninguém vai fazer nada com você não! Pode ficar de boa! Ah, pode ficar de boa! Não vai fazer nada com você não! É só um pá! Cadê a droga? Eu não tenho droga, cara! Cadê a droga? Eu não tenho droga, cara! Por Deus! Por Deus, cara! Eu não tenho droga! Pode ficar de boa! Ninguém vai fazer nada não! Os dois com a gente agora viram tudo religioso, né? Na hora de morrer! É tudo por Deus, meu Deus! Em nome de Deus! Caramba! Mas na hora de agir é tudo em nome do demônio! E aí, cê está correndo com os lixos lá? Na hora que eles estão pra morrer, eles apelam pra Deus! Ah, passa a visão aí! Passa a visão! Cê está correndo com os lixos, velho! Passa a visão! Olá, tá perguntando se eles estão correndo junto com o pessoal do Comando Vermelho! Vão matar! Bota a mão na cabeça! Tá assurdo! Eu não tenho nada, cara! Pode olhar! Eles estão com farda de policiais! Cê está correndo com os lixos, cê dois? Cê está correndo com os lixos? Fica de cara pra lá! Matou! Bora, passa! Matou! 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 Vocês entenderam? Então eles invadem a casa, fingindo que são policiais, levantando informações, os caras acabam se entregando e são mortos. Algumas regiões do país ficam com a programação local. E você que segue comigo, vamos ver a reportagem inédita. Os criminosos fingiram que eram agentes da polícia quando entraram na casa dos rivais. Bora, polícia, companheira! Bora, polícia! Os dois com a mão na cabeça agora! Bora! O duplo homicídio foi todo filmado pelos próprios suspeitos. A namorada de uma das vítimas também estava na cena do crime. Mas o alvo dos bandidos eram os dois homens que aparecem na imagem. Pode ficar de boa, ninguém vai fazer nada contigo não. Pode ficar de boa. Segundo a polícia, os atiradores e as vítimas disputavam o tráfico de drogas na região do entorno do Distrito Federal e fazem parte de facções criminosas. Duas organizações criminosas, o PCC e o Comando Vermelho, que têm atuado em Águas Lindas e tentando, lutando pelo comando do tráfico de drogas no local. O crime aconteceu em Águas Lindas de Goiás, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. De acordo com os investigadores da Polícia Civil, a casa em que as vítimas estavam era alugada e a residência seria usada pelos membros das facções criminosas para distribuição e venda de drogas. Esses dois integrantes do PCC invadiram a residência, afirmando ser policiais. E após questioná-los onde estaria uma droga, afirmando que eles estariam correndo com os lixos, que seria o grupo rival, colocaram os dois de bruxo e os assassinaram, com um tiro na nuca cada um. Pouparam a namorada de um deles, menor de idade. De cara pra lá. Bora, parceiro. O duplo homicídio foi no último dia 18. Depois disso, a polícia montou uma operação para prender os suspeitos. Este homem, identificado como Paulo Roberto, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Goiás. Já Eduardo Vieira Reis, de 26 anos, teve a prisão temporária decretada e foi detido pelos agentes. Em conversa, ele afirmou pra nós que o vídeo foi feito como uma forma de demonstrar para os superiores que a ordem para matar o integrante do grupo rival havia sido cumprida. Ainda segundo os investigadores, antes dessas mortes, houve uma onda de assassinatos envolvendo organizações criminosas em Águas Lindas. Integrantes do PCC, que é o primeiro comando da capital, assassinaram um indivíduo aqui no Distrito Federal. Ele foi sequestrado em Águas Lindas, ele é integrante do Comando Vermelho. Ele foi trazido para o Distrito Federal e aqui o assassinaram, arrancaram a cabeça dele e julgaram numa praça, lá no de Águas Lindas, como forma de demonstração de poder, de terror. A polícia acredita que existe um mandante por trás desses crimes entre facções. O suspeito é o Hebert da Silva Alves. Ele está foragido. Nós conseguimos capturá-lo, ele foi solto pela justiça, tempos depois, e novamente, enquanto o comandante de prisão é aberto.